Bom, todos aí, né? Vambora. Yes! É... Bem-vindos à minha quarta playlist. Começando, coma a minha primeira corrida. Eu não vou comer nada, não. Coma? Aquela famosa manobra pra fazer logo após o Submarinos Laranjas. Dica, peguem uma moto boa pra subir a montanha. Quem que vai escolher? Olha, eu lembro da Kuma ser excelente. Vamos escolher moto. Não tem moto, não. Eu quero moto de off-road. O nome da corrida é habilidade com motos, então não tem moto no dia. Eu tenho, eu tenho bastante. Também não tem. É, a música realmente tá muda aqui no online, mano. Fez diferença, assim. Só Deus, só Deus, só Deus. Por isso, cabra, você tem que vir na primeira playlist. Não dá pra chegar só na segunda. A primeira também. A semana passada eu fui na primeira e tinha moto. O que que foi isso? Não, mas a primeira foi sussa hoje. Esquerda o quê? Foi boa. Foi muito lento. Nós vamos de Manches Scout. Manches Scout. Ele é muito lento, tá? Caralho. Bem merda. Muita lento. Hoje não, o Capro Odeio é só quando tá em live. O quê? Odeio o quê? O caralho. Aí é triste. Manches Scout. Mas, seu Capro, por que que você prefere os seus outros amigos do que a gente? Eu prefiro os seus outros amigos? Eu tô aqui agora com vocês? Não, ontem fez outra coisa, né, Badeira? É, os amigos do DBD. Você me chamaram? Ele já jogou o DBD com você, colono? Nunca jogou comigo o DBD. Pois é. Então... Tá lá, os amigos do DBD. Ué, e você já jogou o DBD comigo, colono? Eu acho que eu jogo com o ruim, filho. Coloro, eu mudei a notificação da live só porque você falou que ia colar e mandar, e até hoje, nada. Ah, tô vindo, tô vindo. Faltou o horário combinar. Ai, 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 meu Deus. Que mocinho. Não faz curva, não. O Verdinho me mandou longe. Olha o PDS na direita, Coloro. Ah, eu não posso olhar. Eu olho o PDS, só o piloto. Perdi também. Ai, eu tô com a mesma cor do funk. Eu esqueci de mudar o carro, velho. Bom, eu tô em cima de uma moto, então você pode ver que é eu. Ah, é, faz sentido. Eu sou o cara mal vestido, de cabelo comprido. Meu Deus, meu Deus. Ela não vira mesmo, caralho. Parece que eu tô jogando GTA IV, mano. Ai, vira a moto. Nossa, o caminho é ruim, hein? Vamos pegar atalhos pra voltar pra aqui. Caralho, que confusão de caminho é esse? Nossa, o caminho da esquerda é péssimo, mano. Péssimo. Tem caminhos alternativos? Tem. Tem. O da direita não é muito ruim. Ih, começou, começou. O da esquerda acentuou. A gente entrou junto, Gabe. Eu saí. Calma, é um por um, Thiago. Sai, calma aí. Não sai nada. Por isso que eu tive problemas lá da terra. Nossa senhora. Morre, morre. Nossa, ele não morreu. Morre meu pau. Ah, eu sabia que eu ia dar na árvore. Pode ir que não morre. Morre, morre. Ele tá muito adversariante hoje, cara. Como você cai? Não. O que foi isso? Eu tava subindo também, mas... Eu nem agradeceu direito. Eu... Caralho. Quem eu? Isso é humilde. Tô brincando, tô brincando. Eu não acredito que eu morri num galho. Que pariu, velho. Galho. Ah! Quem tem dessas, Thiago? Nossa, eu vi o galho. Eu vi. Eu morre. Bom, gente, vamos nesse sub de presente. Liga! É... Meu sub na live do japonês acaba hoje, hein, galera. Não esquece. Que isso? Que isso? Que que é isso? Hayashi matou o funk, eu vi. Hayashi matou o funk, mano. Hayashi matou o funk. Meu Deus! Meu senhor. Esse não deu certo, ele largou a morte. O corpo dele só voou, fez um rodopio, mano. Meu Deus, o manto é muito ruim. Mas foi aquele GTA de 2013 e 2014, mano. O que você toca e o cara morre. Garrada, Garrada. O pulo no dia manto é grande. Isso não acontecia mais. E é ponto a ponto. A moto é muito ruim, gente, nessa subida. É ponto a ponto, mas... Caralho, Jeff... Acabei de falar que o ressepto tá acabando na tua live. Caralho, meu Deus. Ah, isso não conta. Como é que o cara me passou hard? Eu tava em primeiro, velho. É, porque eu fui fazendo... Ah, meu Deus. Eu tô falando do primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o Jeff lá, isoladíssimo. Tem eu. O Jeff roubou muito velho. Mano, essa moto não acelera, velho. Tá falando com o Bodão. Ela é lenta, ela é lentíssima na subida. Meu Deus, mano. Que moto horrível, cara. Eu falei que ela era ruim? Dessa vez não foi nem o Cabrio que escolheu. Nossa, beleza, Bodão. Não fala nada na hora que fala farpa, né? Marcou um TV, então. É isso. Ai, os boosts. Ai, pega o boost. Ih, cortou o caminho aí, colono? Talvez. Cortou. Talvez. Eu não sei o que eu fiz. Os três caminhos. Ué, o que eu acho que tá fazendo aqui? Ué, cheguei, filho. Caralho. Quase agarrou. Nossa, consigo ver os caras lá longe, mano. Tomara que tem, ó. Mas sempre tem. Não, tô suave. Tô segurando. Mas é suave na nave ou suave na fazenda? Suave na moto, mesmo. Nossa. Quer onde eu fui? Pra onde você foi, colono? Meu Jesus, que moto horrível. Puta que pariu. Nossa, tem que empinar muito. Eu também. Ó o ponto G, vagabundo, ó. Ponto G? Nossa, ponto G. Ah, não. Vai ter que fazer ponto G, sério. Ponto G. Foi, foi, foi. O jogo me ajudou numa. Nem fudendo. O que é isso? Ah, não, não, não. Nossa, era pra lá o caminho, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tá todo mundo se fudendo aí, mano? Não, não, não. É então, mano. O que é isso? Olha que merda, cara. Que que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, ai, ai. Eu não entendi nada ali, mano. Fala de quem é. Cara, alguém me explica, eu tenho que ir naquele circulozinho ali? Não, você vai andar na beirola do meu. Ah, é na beirada? Isso, é na beirola, é. Caralho. Vai pra uma beirola. É tipo um Akumando. Eu me joguei no meio, mano, eu me joguei no meio. Nossa, eu mandei muito. Ah, entendi, isso é um pneuzão. É. É um pneuzão. Mas aqui… Ah não, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Tem que se jogar do lado da seta. Tem que se jogar do lado da seta. Olha o Thiagoate que não perde mais, velho. Thiagoate que não perde mais, velho. Thiagoate que não perde mais. Eu sabia também. Eu tava indo super bem essa beirola na hora do… Olha nas coisas que eu bato, velho. Não roubei, não. Cara, os caras caíram na mecânica que eu não conheço, velho. Eu tenho que fazer o curso do DPP mesmo, urgente. Pulei os pneus. Nossa, quase buzin… Nossa, pulei os pneus. Isso demais. Isso aqui vai ser NC, porra, mesmo. Eu também. E pera que eu tava bem, Batera. Eu tava muito bem. Eu não tava bem, não. Mas agora eu descobri a mecânica dos pneus. Mas tudo bem. Eu não sabia, velho. Só vai em alta velocidade. Só vai, né? Caralho, eu tava indo muito bem, mano. Quem bateu em mim, velho? Foi eu. De novo, Jeff! Foi sem querer. Quando eu vi, já tava em cima de baixo. Olha esses povos. Ele deve estar recebendo donation lá pra te rodar. Com certeza, com certeza. Nossa, passei reto na… Quando for, eu vou pra lá. Morreu! Foi exatamente aí, ó. Ai, oito segundos. Vai, vai. Vixe. Tá passeando aí, mano? Pelo menos eu descobri o pneu agora. Já foi mais um aprendizado, hein. Nossa, tomei muito no cu, velho. Meu Deus. O que que você tá comendo, Batera? Me dá meldoinzinho, Batera? Salgadinho. Não, salgadinho não. Mas que salgadinho. Sensação. Ooto não dá pra mim. Bom, mas qual sensação? Cavalo. 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 Mostarda e mel. Não é chique, hein? Parece ruim, mas é bom. Esse é bom. Eu não gosto de mostarda. Qual é o salgadinho? Eu não gosto de mostarda. Eu não gosto do meu. Sensações… Mas essa aí de mostarda e mel é boa. Sensações? Caralho, sensações. Não é um chocolate, mano? Também. É um chocolate de morango. Sensação é um chocolate, mano. A batata é sensações. Batata sensações. Eu lembro dessa batata aí, mano. Faz uns 10, 15 anos que eu não comi. Ah, ela tinha tipo azeite de oliva. Isso, umas frescurinhas, né? Ah, exatamente. Essa mesmo, essa mesma. Peito de peru. Peito de peru. Peito de peru. Isso, isso, isso. Tudo autêntico, com certeza. Tem um é visto, não sei o quê. E é um carrinho de bate-bate, falei. É uma cadeira gamer sem rodinha. Parece um sapato, mano. Cara, é uma cadeira mesmo. É uma cadeira. É uma cadeira de... É um banco de carro, na verdade. Tem até embaixo o bagulho lá pra você... É, banco de carro baleia, né? Acho que tem regulagem elétrica. É. Uma corrida em que faço meus primeiros automáticos. Na hora que vem... Luquinha Azoka, salve, mano. Eu já freio muito. Também não se esqueçam de raspar na parede quando avistarem o automático. Quem vai escolher? Eu vou escolher? Eu... Nossa, mano. Caralho. Não. Fung, você foi um pouquinho atrasado, mas é pouca coisa, Fung. Ah, mas aí é o ping. Pra mim, eu fui super rápido, mas o Bodão... Foi o Caprio. É, não foi o Caprio. O quê? Olha o... Engraçado que fofa do Fung. É a idade. Caralho, Bodão. Ainda bem que você foi rápido. Colhou bem. Nossa, bela escolha, hein? Todo mundo de Chá 21? Chá 21. Chá 21. Melhor. Ai, caralho. Pelo Chá. Ó, não se esqueçam de raspar na parede quando avistarem o automático, hein? Tá bom. Grita quando é automático, então, por favor. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Acho que essa cor aí é uma seta da visual. Tem alguma cor diferente? Eu não sei. Essa cor aí é a Criar a própria cor, cara. Criar um comando, né. Criar um comando, né. Que isso? Colono, meu amor de Deus. Uma vez a vida não me volta. Caralho, Colono. Colono. Meu Deus, velho. Colono tá uma vida, Colono. Ninguém me respeita aqui. Capri Funk, Capri Funk. Puta merda, velho. Caralho. Tá pago, Capri. Obrigado. Tá pago porque você vai ver eu tô pago. Eu vou te buscar só pra te rodar o resto da tua vida. Mas eu acho que tá tonta, até. Eu tava te esperando, porque eu tava com saudade. Pera aí, tu rodou o Capri achando que era eu? Agora eu te girei. Tá comando. Márcio, vai. Tá bom. Bateu. 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 O que vocês fizeram aí, gente? Bateu. Vocês entalaram. Uou, 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 uou. Que magia foi essa? Ah, essa é tranquilinha. Essa aí da horinha. Eu falei, ah, não tá vindo ninguém. Eu vou entrar. Eu fui pra fila. Vocês entalaram no buraco ali, gente. Entalamos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não peguei o checkpoint. Não peguei o checkpoint. E não peguei o checkpoint. Eu não peguei o checkpoint. Mas tem dois. Meu Deus. Eu não peguei o outro, batera. Eu não peguei nenhum. Eu vou ir. Caramba. Ô, mano. Esse negócio aí de tu perder um checkpoint e pegar o próximo. Ele falou que é pra frear antes do dirigir. Ah, não. Quem foi, mano? Ah, quem sabe? Eu não sabia que era mesmo. Eu não peguei o Thiago. Ah. Caralho, o Colono tá muito mal no cu, mano. Ah, muito mal do... Calma, Colono. Calma, Colono. O Thiago, o que é isso? Eu não sabia que era isso, cara. Que foda uma aí atrás agora. Como é o Thiago? Eu não sabia. Caralho, mano. Só me fodem, mano. Jesus amado, velho. Como o Thiago voltou pra pista ali, cara. Mano, você foi de graça? Uai, eu... Caralho, até o Thiago que não faz live nem fode, mano. Meu Deus. Ai, agora não voltou, não. É, ninguém mandou pedir dar erro aí. Bom, 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 bom. Tem muito o que fazer aí, mano. Cala, cala. Quem botou esse freio arrombado aqui, mano? Foi, foi. Thiago, tá tudo bem, Thiago? Não, eu vou direto. Foda-se. Ah, você tá tentando... Não, pelo amor, não vai agora, não. Thiago, não vai agora. Meu Deus, eu tô com medo de mexer meu carro. Mas dá pra ajeitar aí pra fazer melhor. Qual o botão que ajeita, mano? Vamos junto. É o R1. É o X. Thiago, não vai direto. É o Y. É o R1. Tá bom. É o Y. Melhor fazer, é melhor tentar fazer, gente. É, tem que dar um espacinho. Eu não sei como é que eu não explodi ali, mano. Deu bom. Não, Kai, não tem um espacinho certinho. Vou virar, Thiago, vou virar. Vai. Meu não deu certinho, não. Dei seta. Vai. Beleza. É assim. Entendi. Vai devagar, devagar. Calma. Calma. Devagar. Vamos ver se o meu vai dar certinho ou não. É o primeiro que não fala nada. Quem é? Eu tô falando, filho. Foi. Vambora. Eu sou primeiro. Depois de você me girar. Caralho, mano. E lá vamos nós. Relaxa, Thiago. A gente alcança eles um dia. Nossa. Freada bruxada é essa, Jesus amado. Calma, tá tudo de bom. Live deve estar bonitona agora. 4K. Uuuuh. 4K. É pra confiar, gente? Confia, confia. Eu tô confiando. Confia, eu confiei. Mas não deu certo. 10 segundos na frente. Eu quero ver se tu é o bolsão mesmo. Será que você tá merecendo fazer o exótico? Não sei, não. Deu tudo certo, Thiago. Eu fiz o exótico, hein, gente. Fiz o exótico, hein. Caralho, esse é um novo batera. É uma nova era do novo dia que começou. Nova era games. É um cara inspirado. Batera, falaram que você é o Homem-Aranha na minha live, velho. Que isso? Eu tava na sua live, ossário. Vai de terra. Não, 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 não. Se não fizer o exótico, eu faço. Não é o cara. Eu me saio de exótico, mas eu faço. Muito babaquinha. É... Muito batera, é? É o Homem-Aranha, porque ele é amigo da vizinhança. Ui. Beleza. Ah, aqui é o exótico, o Izzy. Quero ver. Izzy. Ai, ai, ai. Quantas voltas? Duas só. Fez? Ui, não. Tô fazendo, tô no meio dele. Deixa eu ver, deixa eu... Nem vou fazer o futebol pra eu te ver, deixa eu ver. Tô te vendo. Deu ruim. Ah, eu perdi a velocidade. Ele não teve velocidade, cara. Vou fazer, vou fazer, vou fazer de novo. Ó, fica olhando, tô atrás de ti. Vou fazer. Ele não subiu, cara. Ah, não, ah, não. Não tem que subir. Ainda bem que tinha dois joguipantes. Eu juro, eu não tô reconhecendo o colono, mano. Você é burro. Não tô reconhecendo o colono. Meu Deus do céu. Se eu soubesse que era logo antes dessa parte, eu não tinha feito. Desculpa, desculpa. Ai, caralho, quase que me foi. Opa, calma, calma, botão, botão caiu. Ô, mas eu não tô chegando nem fudendo. Que esfria aí. Ai, eu vou fazer parte. Ai, será que vale a pena, Thiago? Obrigado por falharem aí atrás, mano. Não aqui, é. Não, não. Exótico, exótico, hein. Ai, quase caí. Eu não podia bater no fogo. Agora é automático. Não pode mesmo. Tomou uma porrada atrás do colono. Humilde. Era eu atrás. Vixi. Fila, vamos nós. Deu uma freadinha, Thiago. Perdi um pouco de velô aqui. Tô indo. Chegando. Ah, não, 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 não. Caralho, eu fui muito pra frente. Não, relaxa. Tá tranquilo. Segurei. Caralho. Vou passar, vou passar. Passou, passou. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Ah, caiu de lado, mano. Agora não, Thiago. Agora é foda, Thiago. Não, você foi tentar direto de novo. Vamos ver se o Thiago não deu certo nenhuma vez. Isso, xa. Não! Caralho, criador. Tu conseguiu reproduzir um futebol automático? Agora fiquei pra trás, Thiago. Foi mal. Caralho. Consegue fazer, criador. Parabéns. Ai, eu vou passar no tubo. Ai, meu Deus, Jeff. Cuidado, cuidado. Tubo. Ah, eu vácuo com... Ai, mano, pra que fazer esse negocinho de ônibusinho vira direitinho, esquerdinha? É, pra dar aquele desafio. Então, eu sou ruim, mano. Sentindo meio estressado, cara. Não dá desafio. Ih, ai, que... Nossa, o futebol do criador foi muito perfeito, Funk. O quê? É só acelerar? Não toca no controle. Não perde mais. Ah... Daí tu vai realizar o teu primeiro futebol. Ah, queria ter... Comido com o do colono. Que isso? Pô, o que que o Hayashi tava fazendo na zebra, pessoal? Que eu não entendi, mano. Eu vi ele dando zigue-zague. Ah, é a famosa zebrinha. Dá mais velocidade. Dá uma leve... Nossa, os caras cheios das manhas, mano. É, é. É, hoje em dia tá bem nerfado. Funk, 7 anos no costume. Em 7 anos a gente não aprendesse a fazer um girinho aqui, pegar umas zebrinhas ali, né, véi? Aí? Ó, o Cap tem muito o que aprender ainda. Ué, eu confiei no automático ali, não mexi nada. Olha, tudo que eu... Não, o que eu me fudi foi a parte do ônibus. Aquilo lá, você precisa ter paciência. Seis e ônibus? É... Cara, o Qual 1 conseguiu... Olha, tudo que eu tenho pra dizer sobre o game, mano... É... Foda, cara. Foda, mano. Sem querer, mas ele ficou bem feliz, né, Coló? Desemprego, cara. Foi de propósito, mas foi divertido. Propósito. Seis e ônibus. Caralho, a história é pra iniciar, mano. Foi divertido, mas foi sem querer. Filho da Marilé, obrigado pelo sub. Seis... Seis e ônibus. Mas não foi só tu, Badão, eu derrubei... Caralho, o que fazem, mano? Eu tô com cinco pontos. Eu tô com cinco pontos. Ué, Matéria, você deu risadas. Mais ou menos. Pensou. Aí é triste, aí é triste. O importante é você dar risadas. Eu ri nessa corrida, então isso pra mim já foi uma história. Eu não sei. Mas quando tu não ri, né? É verdade. Olha lá, tá rindo. Olha lá. Quando você não ri, ele começa a rir. Caralho, mano. Vai ter... Como é que é o nome que vocês chamam? Os caras se cruzando? Nossa, velho. É um patinho... É, cru, cru. É um patinho, um patinho daqueles de borracha. Só que esse é gigante e a gente monta em cima dele, bota uma moedinha. Diminui o uso das drogas, mano. E ele fica balançando. Não sei nem nada disso. Ah, Funk, tu é gaúcho, cara. Tu, com certeza, na praia, já andou de dindolino, que era aqueles cavalinhos que você botava uma moeda. Dindolino. 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 Caralho. Dindolino. 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 Esse devia ser o nome que usava em 1950, né, cara? Dindolino. Dindolino. Dindolino, mano. Dindolino, mano. Eu acho que já era esse negócio, mas não lembro o nome. Que chamava Dindolino o que eu andava, gente. Caralho. O que? Os pedalinhos, tu quer dizer? Não, era o... Meu pai botava uma moeda num trocinho, aí eu subia lá e ficava uns 5 minutos lá balandando pra frente e pra pra trás. Ah, o cavalinho. É, só que tinha pato... Tinha dragão. Dindolino, cara. Dindolino. Há tempo. Uma simples corrida noturna. O comment bom é o SR. Quem vai escolher? Batera. Tiago, rápido. É Dindolino. Esportivo. Dindolino. Por que que é Dindolino? Aqui era Dindolino, velho. Tá no Google, Dindolino nem acha, porra. Tua memória deve dar errado. Dindolino, zero resultados. A criança era eu, cara. E aí, Thiago? Faz muito tempo, mano, por isso. Italy RSX. Carro. Italy RSX. Boa escolha. Boa escolha. Segura. Tô em cima. RSX. Ih, tá passando um acidente ali. Olha o NPC, mano. Ih, o carro tá batendo nada. Road Rage. Road Rage. É, tem um prop ali. Houve um acidente ali atrás que eu vi, cara. Ah, não. O colono tá atrás de mim, mano. Eu esqueci de mudar tudo de novo, mano. Foi um acidente de toda pessoa, né? É o resumo do GTA. Exato. Ele já tá se preocupando com o colono. Ih, não bustei. Nossa, ainda bem que eu já fui pro lado. Ainda bem que você já preparou. Colono, eu sou fã. Ai, 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 ai. Não consegui futebolar porque me atrapalharam. Ai. Nossa Senhora. Eu não sabia que embaixo era a minha alternativa. Eu não prestei atenção. Tava pra ir por baixo? Tava. Ai, bateram. Foi mal. Tava travado ali. Tava batendo a mesma coisa que você ali. É, tinha uma junção ali. Pois é. Não fez, hein. Oh, meu Deus do céu. Não fiz pra não dar merda, né? Falei o que ia fazer, velho. Pegar uma velocidade. É, se eu fosse junto ia dar ruim. Aí, ó. O que tá fazendo ia dar ruim em mim. Onde vai? Esse carro derrapa normalmente ou eu tô louco? Tá louco? Deu um pouquinho. Caralho. Deu um gig joy pro lado e ele voou. Meu Deus, não consigo entender nada. Porque ele quica no tubo. Eu tô com medo de... Meu Deus, que perigo isso aqui. Game B. Tiago. Que perigo isso, Game B. Tiago. Que perigo isso, Game B. Tiago. Que perigo isso, Game B. Tiago. Que perigo. Não pegue o boost. Não tá nada bem porque eu tô chegando. Não tá não, olha lá. Olha lá, olha lá. Let's go. Puta, a gente vai lá fora. Ai, eu vou cair de lado, velho. Eu dei vácuo, mas não peguei. Eu vou cair de lado, cuidado. Eu vou cair de lado, cuidado. Esquerda funk. Faço, colono. Cadê o colono? Ah, filho. Ai, nossa. Ah, esse carro será que dá, mano. Ah, esse carro será que dá, mano. Vamos fazer, eu e tu. Nossa. Vambora. Segura. Segura. Vacilei no freio, mano. Caralho. Caralho, isso foi bonito pra caralho. Mano, isso foi lindo. Ih, se fudeu. Não, isso não foi lindo. Foi bonito demais, cara. Foi bonito, foi bonito. Foi muito bonito. Mano, eu vim em primeira mão aqui, foi legal. Ai, não faz nada. Porra é essa? Não, não. Eu só capotei mesmo. Os dois indo junto. Mano, tinha uns... Um dos dois erraram. Que tinha uns... Uns boi dentro do mato, mano. E foi pra fora. Ai, vou pousar em alguém? Meu Deus. Ai. Meu Deus. Eu não vi o freio. Caralho, esse freiozinho veio acalhar, mano. Não vi o freio. Puta! Tu tentou, né? Tu tentou, né? Nossa. Forçou o quê? Nossa, esse freio... Boa, esse freio. Boa, esse freio voado. Eu quero fuder... Ninguém. Eu quero fuder. Eu quero fuder. Não, eu disse, não quero. Ah, tá que só saiu. Eu quero só. Ia lá. Ia lá. Eu? Aqui tem que pular. Pousa aí. Nossa. E aproveita tudo isso que te faz incrível. Ai, meu Deus. Eu fui beitado com sucesso. Foi uma ajuda. Obrigado. Tô tozinho agora, gente. Cheguei. Eu fui beitado na minha própria teoria. Meu Deus. Iiii. Olha o coloro. Meu Deus. O cantinho dá ruim. Não é uma boa ideia. Ai. Vou ficar em baixo. Meu Deus. Meu Deus. Eu sobrevivi. Essa foi triste demais. Caramba. Seja lá, você foi a minha luz alta. Ai, caralho. Calma. Calma, Jeff. Você não vai fazer maldade. Calma. Nossa, tô segurando tudo, mano. Vou deixar maldade. Eu tô segurando aqui pra não ferrar o fog. É, eu tô segurando pra não ferrar você, Bodão. Você, Bodão. Você, Bodão. Caramba. Caramba, os caras... Falou de 50. 50. Eu conheci, Bodão. Pra cair 20 caras na minha frente agora. Boa sorte. 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 Meu Deus. Criou, criou. Thiago não conseguiu, mano. Ai, ai, ai. Eu tava muito rápido. E lá foi o Bodão, Jeff. Ih, Bodão. Meu Deus. Parecia um golfinho, mano. Parecia um golfinho emergindo da água e voltando. Ai, Jeff. Meu Deus. Meu Deus. Não, errei, cara. Eu saí muito cedo, cara. Caralho, tem um bicho ali dentro mesmo, mano. Não pode descer, mano. Ah, esse mato ainda é do bem. Às vezes os caras botam um freio ou um objeto dentro do mato. A gente não vê e só bate uma tinta escorrada. Nossa, eu fui disparada. Ui. É só duas? Ai, três. Nossa senhora. Mas na saída é muito difícil, velho. Na saída do freio aí é bom mesmo. Caralho, o freio não funcionou pra mim. Esse freio aí é mó fraco, velho. Tu pegou. É. É isso aí. Caralho. Descobriram. De ré não pega, pô. A gente aprendeu isso na playlist do Gabe. É louco, caralho. Que memória. É verdade. Caralho, não existe. Não existe. Quem é que lançou? Quem é que lançou o Bet, mano? Entendeu? Meu Deus, quem que mandou você? Foi eu. Só que tinha tinta. Caralho, esse Batera. Olha só quem que mandou. Eu fiz o futebol sem querer, velho. Pariu. Cara, eu fui fazer o processo do Batera. Não, foi super suave, mas foi. Descobri que não tinha, cara. Ih, Batera. Ih, Batera. Ih, comédia. Ih, meu Deus do céu. Aí depois você quer reclamar, Batera. Caralho, velho. Você entendeu que eu também caí? Eu fui na segunda volta. O Hayashi todo confiante. Indo pro baixo. Eu e o Thiago na primeira, mano. Na primeira, mano. Mas quando eu ouvi o Batera falando, falei, nossa, o Batera tá sujo, mas vou ficar quieto. Caralho, eu não peguei o boost, mano. Por ter vindo do Batera, justamente, eu falei, cara, fui 100%, né, mano? Mas é que você não tá falando. É, eu caí no meu... Nossa! Vou fazer, Gabe. Vou fazer, vamos embora. Obrigado. Entrega suas posições pra mim aí, mano. Vai, então eu vou também. Dessa vez eu não vou tentar não. Gabe! Obrigado, valeu. Que isso, velho? É, Gabe, tu me... Olha, os caras caíram ali. Eu falei, eu vou fazer também. Olha, mas olha onde eu nasci. É, viu? Viu, caralho? O jogo dá muito colher de chá pro colono, mano. Olha onde ele nasceu, mano. Eu peguei o checkpoint, fã. Eu peguei de ladinho. Calma, coloca. De ladinho é mais gostoso. De ladinho. Eu não vou chegar mais. Ah, não pegou mesmo. Não vou tentar mais. É, eu desisti já, Thiago. Cuidado com o freio. Desisti não, vou fazer aqui, ó. Vai, vai, vai. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer a bunda dele, ó. Nossa! Ah, mas aí teve um N, velho. Boa, boa. Acertei. Acertou? Ó, o batera falou, acertou. Ninguém vai chamar ele de velho. Caralho, o Jeff mandando aquela de novo, mano. Pera, falar azedar é coisa de velho? Não, eu falei, acertei. Eu falei, acertei. Não sei. O meu carro tava estragado, velho. Meu Deus do céu. Caralho, dois? Ai, ai. Pô, mas fiquei perfeito. O carro lançando alarme. Eu achei que ia caído. Meu Deus, eu vou tomar NC por causa desse PNPC. Olha o karma. Não, não, não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Onde você tá, Thiago? Tomar NC. Tomou um, tomou um. Dois seguidos, nunca aconteceu. Pessoal, eu conheço a... Eu sei como é que as corridas do GTA funcionam. Eu sei porque que isso aconteceu. Querê, mas fiquei feliz. Tô feliz. Claro. Eu já vi. Fiquei. Mas, veja bem. Você ainda... Vem... 005. 005, você viu só? É, um 00... Double 1. É um cutelo. Claramente um cutelo. Cutelo. Gente, é uma máquina de cortar grama. Cabo longo. É verdade. É uma máquina. Pode ser aquele primeiro ciclo. Uma panela de ferro. Panela da vovó. Nossa, essa panela tá com um cabo grande, pô. E tá envergado pra cima. É uma cozinha. É um cutelo, é um cutelo. Uma corrida na sua maior parte de pé no chão, mas tem um tubo pra saída com futebol. E deixei com os piores supers esportivos. E dando assim o nome à corrida. Os piores dos piores, entendi. Quem vai escolher? Batera. Batera. Ou nada mais óbvio que o Batera escolheu os piores dos piores dos piores. Caralho. Porra? Ai, ai, Ju. Faz o hiccup. Não é farpa. Bem ruim agora, Batera. Só pra... Esportivo, né? Que é pior que super. Vamos de esportivo. É, agora você pega um esportivo bem ruim, Batera. Já tem o emoji. Ó, esse primeiro é horrível. Fala facada em tom de mamada pra mim, né, Batera? Vai tomar no teu cu. Vamos de... Vai se afundir. É... Ó. O esquerdo, a direita. Futo! Nossa, escorpião. Era pra pegar um ruim, tu pegou a área. Batera se puxou aí. Futo! Batera se puxou, mano. Futo! Futo é triste, mas... Cara, esse carro é ruim demais, Funk. Sem zoeira. É nada. Prepara. Porra? Quem tava correndo de... É o carro do Dejavu. Parece um Tempra, mano. Ué, minha cor mudou sozinho, eu tô... Mudou, Lippo. Vermelho, escuro? É, eu virei o... Não sei do jeito, hein. Vermelinho, Paulo Lopur. É, esse aí é o... Vermelho, pôr do sol. Mas eu nem mexi nada, não sei porque ele mudou. Pôr do sol. Fica pra trás, senão o outro nunca mais volta, gente. Tô toda a amizade! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Colôno, não sou eu aqui na tua frente, é o Funk, tá? Não sou eu. Por favor. Eu não sei quem é, filho. Tô toda a amizade do Thiagode. Porra. Entendi a estratégia. Eu não vou reclamar, velho. Eu nem vou reclamar, não vou reclamar, não. É esse aqui. Ó, mandou um Drift ali, mano. É. Ó. Uff! Já acostumei, já. Já acostumei, já. Festa inferior. E o Colôno... Freia muito. Freia muito. Freia muito. Freia, freia pra caralho, ó. Nossa! 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 O game foi direto, mano. Tô bom com esse túnel aqui, vai ser triste. Tô bom com esse túnel. Tô bom com esse carro, vai ser triste. Tô bom com esse túnel aqui. Tô bom com esse túnel aqui. Me fudi. Descontrolou. Ô, ô, ô. Ai, Thiago. Anda, anda a sua carroça! Esse carro é... Esse carro é... Esse carro é... Esse carro é diferente. Meu Deus, vai, carro. Rema. Rema, carro. Quando você não sabe... Caralho! Futebol! E Thiago? Não, 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 não. Tô segurando. Segura. 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 Olha, coloridices. Eu vou bater na cena. Uh, uh, uh. Quem passou muito longe lá? Quem foi? Se alguém vier no vácuo, tem perigo de carro e fone. O ladão TV. E cai na ponta do Jefferson. Nossa, meu carro já tá daquele jeito, mano. Aaaaah! Abraço, Badão. Nossa, vai dar muita merda aqui. Meu Deus! Caralho, meu carro... Virou um sabonete, mano. É o vácuo, é o vácuo, é o vácuo. Ah, é o vácuo? Sério? Caralho, mano. Eu soltei o acelerador muito antes, tá ligado? Talvez o Ed, a gente fala... Ah, vou te chupar, não sei o que. É o tal do pozinho que a gente chupa. Aí, ó. Fazendo a curva pra gente. Aí, você vê o pozinho. Que tristeza. Ué, acho que tu se perdeu aí, velho, né? Deus do céu, que horroroso. Tu tava na minha cola, agora tu tá longinho. É o vácuo realmente. Me joga pra puta que pariu, velho. Joga. Loucura, mano. Também me fudir por causa disso. E é bom que todo mundo faça, inclusive. Ah. Ai, Gabe. Nossa. Nossa, meu carro fez isso. Caralho. Nossa, falou, gente. Opa. Meu Deus. Eu achei que a gente ia se bater. É, eu também achei por isso. Sai da frente. Ai, foi mal, Gabe. Caralho. Mano, eu tentei desviar, velho. Não dá, não dá. Eu vou tomar nesse looping. 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 Calma, né? Calma. Mas ele foi também o Hayashi. Pera, pera, pera. Caralho, meu carro tá implodindo, mano. Meu Deus do céu. Ohhhh. Meu Deus do céu. Meu Deus, caralho. Looptime. Caralho, esse carro não vira direito, não, mano. Não, esse carro já era. Nossa, fiquei muito atrás. Volta aqui bater. Eu também tô muito perto. Agora depois de batido não tá nem fazendo mais curva. Foi um acidente porque o carro é muito mais valente. Não, mas eu tô lerdo demais. Não dá, mano. Esse carro não desacelera, velho. Vem cá, Março. Olha o drift. Nossa, está sonando. Tirei o pé. Ô, Batera, você tá distanciando de mim. Nossa, não. Legal, Batera. Não ganha nenhuma faz tempo, né? Vem cá, Março. Lentíssíssimo. Dá uma freadinha que a gente... Vamo lá, cara. Vem cá, gente. Dá pra chegar ainda. Não, chega, pô. Começou agora. Os caras estão chegando. Nossa, eu preciso arrumar meu carro, mano. Ele tá muito fudido, velho. Ele tá puxando pra direita, meu. Ai. Só resetando, só. Nossa, foi por pouco. Olha os caras chegando pra caralho. Tô chegando, Thiago. Tô chegando, velho. Cuidado com o vácuo. Tô chegando aí atrás, ó. Aqui, ó. Aqui tem que feiar, hein, gente. Ah, mano. Vai se fuder, cara. Caralho, eu peguei o vácuo de mim mesmo. Todo mundo deslizando, cara. O carro desliza muito, velho. Nossa, esse bosta. Thiago, eu fui ver a minha coisa. Mas não consegui. Nossa, eu descolei do tubo. Que porra é essa? Ele descola, ele descola muito. Ah, mano. É verdade, mano. Antes eu tinha descolado, velho. Que carrinho. Uma batera, uma batera. O Capri ficou pra trás. Que delícia. Porra, tava bem. O carro só descolou, velho. Descolou? Descolou. Descolou também. Acontece, acontece, acontece. Ah, para, carro ruim. O Ras passou. É, Márcio. Não, meu carro tá, tipo, torquinho, velho. Olha isso. Não, não, não. Descolou. Todo mundo descolou. É horrível. Requer habilidade, esse carro. Requer habilidade. Requer habilidade. Que isso, eu batifiquei, velho. Eu batifiquei e vambora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse aqui é o Piruleta. Olha meu carro. Nossa! Nossa! Esse carro não para, velho. Tá com a mão na banha. A pior escolha da gente. Mano, olha minhas rodas, velho. Para de girar. Olha o carro. Calma, calma. Não, larguei. Agora larguei o acelerador. Rodão. Rodão tá em primeiro, ué. Ah, tá. Você também tem barriga. Agora passa, passa. Chupe passa. Gabe, cuidado, Gabe. Não, bom que o cubro pra direita não preciso fazer mais o carro. Segura o carro pra não rodar. Caralho, mano. A roda do carro já tá raspando no meu queixo aqui, mano. Só vem. Já tá raspando no meu cotovelo, velho. Nossa, eu não chego mais nos caras. Fica trocando aí, gente. Meu carro de esportivo já foi pra compacto, já. Vai, Gabe. Não dispara pro lado. Quer ver ele puxar? Que isso? Ah, não puxou. Olha, rodou, rodou. Me deu uma puxadinha na frente, Funk. Puxou, é. Então, o Gabe tinha dado problema. Meu carro tá muito... Tudo fodido. Não, já era. Agora é só brigar pra não tomar isso. Não tem jeito. Tem uma dica. Roubar no looping. Olha, meu carro... Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Que isso? Olha esse Thiago. Eu tenho um carro novo, galera. Deixa eu pra esquerda, pra direita. Tá aqui, Batera. Mano, o carro ele tá voando sozinho, velho. Meu Deus, eu tô muito acreditável, velho. Meu Deus, eu tô muito acreditável, velho. Valeu, Batera. Eu tô esperando. Opa, acabou a velô? Você roubou, Colô? Que isso? Acabou a velô. Acabou a velô. É o meu carro. Não tem que resetar, velho. Não. Tá com a roda danificada. É que tá... Muito. Ó, se liga. Olha pra trás e eu metendo a minha roda. Tá torta. O carro fica puxando. É, esse carro é daqueles que fica puxando depois. Puxa muito. Ah, que saco. Olha quem ganhou. Faz tempo que não ganha. Fazia, fazia. O mais irônico é eu ganhar com um carro horrível. Isso é o mais irônico, velho. E o batera era o ruim. Cadê o C, cara? Cadê o C, cara? Meu Deus, cara. Tá por elviste ruim? Chegote, tem que falar com isso, Chegote. Eu tô chegando. Por que alguém compraria um carro assim, mano? É, só então. Ah, é pra... E se eu falar que o meu carro é isso? Caralho. Não é roubo, você tem que ter um juicado. Você nem tem darde pra dirigir, Thiago? Não, porra. Nossa, quase passei. Ah, tá. Catorze. 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 Entre catorze e o Rayache que completou hoje. Não. Dezenove. 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 Quatorze mais onze. Rayache é mais velho do que eu, velho. Caralho. Caralho. Sexto. Caralho. Sexto. Catorze. 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 Batera. Fazia tempo, hein, batera? Fazia tempo. Fazia tempo, mano. Fazia tempo, fazia tempo. Fazia tempo, fazia tempo. Putz. Eu não lembro a última vez, mano. Também não lembro mesmo, cara. Quantos anos o Rayache tem na real? Lembro dele desde 2012. Pois é, né, mano? Eu fazia... Eu era uma criança e já fazia bem. Era uma criança. Dez anos, não tinha, Rayache? Em 2012. É, pior que em 2012 eu era mesmo uma criança ainda. Eu costumava achar que vocês dois eram primos, mano. Sabia? É, tu e o Colono, mano. Caralho. Primo de quinto. Eu não sei. Não sei de onde eu tirei isso. Deus do céu. Tu não tem um primo, Colono? Primo é arte. Quer dizer, algum primo tu tem, né? É, um primo tem vários. Não, mas o Colono tinha o primo que jogava o... Como é que chamava? Ele é o teu primo, Shistoffer? Shistoffer. Shistoffer. Ah, ele é de verdade o teu primo? Meu primo é de verdade. Tá, então eu confundi. Ele jogava com a gente. Meu primo é de verdade. Então eu confundi vocês dois. Ele é pro player de Team Fortness até hoje. Quê? Meu Deus. Coitado. Caralho. Existe? Existe fortemente, campeonatinho e bababá. Olha aí, o Caterpie. Caraca, qualquer coisa de fome é o Caterpie. É, o pitstop fica na direita depois da última chicane. Cuidado com o boost na subida e na descida. Subida eu deixei o morrinho de propósito. Quem vai escolher? Bodão. Eu deixei o morrinho de propósito? Por quê? Por que deixei o morrinho de propósito? Quatro voltas? Só tem roda exposta só. Ah, então não vai ter escolha, será? Tem, mas é que não muda muito. Ah, vai ter, mas só dentro da roda exposta, provavelmente. Né. Ah, tem duro. BR8, BR8, BR8. Qual? Ah, vai pneu duro, eu não sei a diferença entre eles. Ah, tá. Vai duro mesmo. Vai duro? Mano, que não escolhe mole. Vai duro, hein. Mas e se eu quiser mole? Duro. Aí você vai ter que prestar atenção. Ele vai tá roubando nós. Mole não pode. É igual eu escolher o carro errado. É porque o pneu mole é muito melhor, muito superior. Tem muito mais grip que o duro. E quatro voltas tu não precisa. Tem tanto sinal, né? Quer dizer que duro nem sempre é a melhor? Escolha. Estourou. Estourou. Estourou o pneu. Caralho, eu vi o pneu estourando mesmo. Puta, gastei meu negócio. Ó, esse aqui vai ter o bagulho de destruição de... Se você perder a asa, você não vai conseguir fazer curva direito. E o semáforo é diferente também. Ah, não. Corre essa. É a largada. Largada de Fórmula 1. Já conhece? Pessoa acelera no verde. No verde é foda. Não tem que ver. Caralho! Sempre, né? Matéria. Mas já me fudi, mano. Meu Deus. Mas aqui quando o carro estragar muito... E aí tem... Meu Deus. Meu Deus. E tem pit stop. Daí você pode parar no pit stop e soltar o carro. Ô, louco. Pit stop. O carro já tá aqui, Pit. Você dá rampia ali. Criador. 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 Nossa, ele freia bem. Tadíssimo. A gente tava indo certinho, Gay. Eu tava indo certinho, então não deixou. Mas você virou do nada pra mim. Que isso, Bruno Caprio? É, é ele mesmo. Ai! Meu Deus. Ele tá pagando, né? Ele é a pista pra dentro da pista, né? Quem é que tá aí dentro da pista, mano? Era um pedaço do Caprio. Ai, cara. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tira. Ui, ui. Ah, tem umas curvas brabas, hein? Meu carro tá pipi. Que que eu faço com o carro pipi? É, aguenta até o pit stop. Mas tá muito longe, não tá? É, eu sei. Nossa! Caralho. Levantou minha bunda. Nossa! Lancei o Gabe e fiquei, mano. Aula de física aqui, velho. É, o carro kickou em alguma coisa. Pit stop ali pra quem quiser. Nossa, é ruim de entrar nesse pit stop aí, hein? Nossa, é horrível pra entrar nele. Tinha até perdido. O Gabe vai entrar nele pra eu ver onde entra. Vambora, vamos, Jeff. É logo depois da curva. É logo depois da curva. É logo depois da curva. Achei, achei. Achei. Valeu, Batman. Pô, zerado. Agora eu busco o primeiro lugar. Agora é a vitória. Ai, quase... Nossa. Claro, Caprio. Caprio, cara. Caralho. Ih, meu Deus. Tô falando que eu tô nessa junto, cara. É claro, porque você é uma mula desgraçada, velho. Vai tomar no cu. Não é uma mula, é uma mula desgraçada, hein? Gente, mas não custa abrir ali e deixar um passar, entendeu? Exato, é uma bosta, Batera. Ele tava aberto e ele fechou na última hora. Ah, entendi. Agora eu tô sem bico. Puta que pariu, velho. Não consigo virar mais. Agora eu tô sem bico. Só tem um pit stop, então, por volta. Só. Só. A volta é pequenininha, achei que fosse maior. Ai, foi mal, foi mal. Fui saca na mão. Fui saca na mão. Cara, louca, a gente se quebra os bicos tudo. Tá coçando. Mão direita. É dinheiro entrando, né? Ah, sei lá. Ih, lá vem. Tem que ser a palma, né? Nice. Isso mesmo? Olha aí, ó. Aqui tem que pegar. Não, cara. Batera foi mal. Não, eu sei. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, Gabe, só que foi muito claro. Tchau, gente. Puta que pariu. Eu nem te vi, Gabe. Do nada, você apareceu na minha tela. E eu não tenho certeza. Aqui eu bati e eu só vi. Tô chegando. Calma. Eu bati no Thiago, o Gabe bateu em mim e o Rayache bateu no Gabe. O que é que saiu voando, velho? Foi exatamente a mesma coisa ali. Olha o Arya, olha o Arya, olha o Arya. Que merda, mano, desculpa. Que merda, mano. Desculpa. Mas era um ponto cego ali. Que bom, que bom. Ai, desculpa. Caralho. Vocês estão aqui, caralho. Vocês pararam tudo. Cara, esse carro é pesado, cara. É impressão minha, eu tô mais lento agora, mano. É que o carro tá danificado? Pode ser que o carro tenha... Ele quer de velocidade. É, ali do lado do minimapa tem a informação do seu carro. Se tiver alguma coisa vermelha. As rodas tão ficando amarelas. Eu entrei no chão, velho. Que isso? Ai, tu tá suado. Ai, gente, ele tá de macio. É muito... Como é que chama? Não, depende. Se ele derrapou muito, se ele usou muito coisa... É, bateu, derrapou. Ah, não, não, esquece. É porque eu tô... Eu fui pro pit stop. Eu já passei no pit stop. Então eu tô zerado. Ah, o meu também tá quase amarelo também. Ai, ai, ai. Bora com a rapaz da... Freia, 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 freia. Eu tossi pra você não... Meu Deus, Jeff bateu. Bodão, agora vai ter um perigo aqui. Só vai. Não pouse em mim, não. Não bata. Boa, boa, boa. Boa, boa. Não precisa me jogar pro lado, Bodão. Grudou, grudou, grudou. Falei que era perigoso, pai. Eu acertei as outras e errei essa. Muito perigosa aquela defesa. Passar. Não, vai dar pra chegar. Ai. Tá bem que é três voltas. Nossa, pousei em cima do Thiago, mano. Eu bati, eu bati. Eu bati na traseira de alguém. É, ele bate e ele frega no chão, velho. Frequei no chão, velho. Provavelmente o que aconteceu comigo na outra. É, tá geral aqui. É. Ah, eu fumo a 1, normal. Nossa, eu fiz toda, né? Ai, colono. Ai. Não te toquei na minha câmera, velho. Nossa, quase bati no. Porra. Eu cheguei muito próximo de te tocar, mas não toquei. Caralho, esse carro freia muito gostoso, mano. Chupa o vácuo. Ai. Friou gostoso mesmo. Isso foi áudio ou foi o Hayashi que gritou? O Hayashi. Ah, tá. Ah, mano. Ô, meu Deus. Opa. Foi só um totózinho. Foi só um jogo de corpo ali. Essa é a última. Ah, é a última. Caralho. Não cai em cima de mim, não, mano. Cai o tom da beleza. Ai, desculpa, rodão. De boa, de boa. De bom, de bom. Eita, que que tu travou ali, mano? O Colono me jogou naquele poste, porra, de madeira. Ai, gente. Olha o Colono, olha o Colono. Nossa senhora. Que isso? Meu Deus. Não foi cedo, não foi cedo. Não, 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 não. Filho da puta. Porra. 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 Esqueci do boost de novo, mano. Por que? Caralho, velho. Por que, mano? Não dá pra ter um final, não dá pra ter um final de corrida assim, gente. Não, teve outro lugar que eu fui o caminho, velho. Não tem como, cara. Caralho, mano. Ah, mano. A lei do último checkpoint. Vou ter que explicar. Ah, mano. Ah, mano. Dá, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Caralho. Tu viu um segundo ainda que eu não pensei que tinha de passado. Mary Jane deu uma facada no frango. Não entendi. Que frango? Caralho. Não, é. Emotes. Tô tentando ler emotes. 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 É o Bat Simpson amuado e tal olhando pra baixo. Caralho. Caralho. É ele mesmo. Caralho. Mas cadê os braços e as pernas do coitado? É a cabeça dele e uma gravata. É conceito. É conceito. É conceito. Caralho de quem mesmo? Pode ser o boneco dele que tem um punhão no pescoço igual ao Fofão. É o Buddy Poke, mano. Tá de gravata. Bart de gravata. É o Funko. Caralho. Buddy Poke foi longe pra caralho. Porra. É o Buddy Poke. É o Jimmy Neutron eu também acho mais do que o Bart. Não, o Jimmy Neutron tem o cabelo. Via Buddy Poke. Uma corrida que vai exigir das habilidades em Jatos, Ruiner e no Speed Race. Ah! E agora é comigo mesmo. Jatos? Quem vai escolher? Bodão. Ah, Doc. Ih! Eu escolho. Vai ter escolha provavelmente. Acho que eu falei em tudo. Nossa, olha esse carro que saiu. A gente vai de... V, S, T, R. V, S, T, R. Cara, vamos num carro de família com esse carro, eu acho. Isso aqui é um... Isso aqui é um sedã. Ah, em casa eu não vi as cores. Do Ruiner e do Speed Racer pro Funk. É, pro Funk vocês explicam. Clica rapidinho. Caralho, venceu duas, perdeu um 2-2-2. Não falei como que vai ser a explicação. A buzina pula. Venceu duas. Ah, a buzina pula eu tô ligado, beleza. E o A, o A é o Boost. E o A é o Boost. Qual que foi a segunda? O A é o Boost? Não, o Ruiner é o do paraquedas, Vitória. É, o Ruiner é o do paraquedas. Tu aperta a buzina pra ir mais rápido. Cara, você tem muito carro de presidente. Ué? Ó, escolhi a cor bronze, não gostei. Não gostei da cor bronze, mudarei. Caralho, ousado. Cuidado comigo. Gostei da bronze, bronze tá bonito. Tá bonito, Capro. Não ficou, ficou meio cor de merda. Combina com a cor de merda, Capro. O Capro é... Não, a cor de merda sou eu, pô. Ai, meu Deus, eu tô voando. Eu tô voando, eu tô voando. I believe I can fly. Boadão TV. Ah, eu não peguei o Boost. Batera, ai, Batera. Meu Deus. Meu Deus, Batera, isso foi risk, Batera. Subiu, subiu sozinho. Subiu, subi também, Batera. Tem que descer agora. Tudo que sobe, deu. Ó, primeira transformation. O que é isso, Jeff? Vai esconder, Jeff. Caralho, Ruiner. Eu também fui junto, pior, velho. Eu tomei de rebote, Solano. Ai, a gente foi junto. Ai, a gente foi junto. Ai, a gente foi, cara. Eu não sei que era pra nós. Meu, sai. O meu não pula. Eu pulei certinho, mas eu bati em alguém, mano. Tem que pulaaaaaaaaaaaaaaaaaa. E esse tem boost mesmo. Tá pulando em alguém. Onde? Não tem, não. Não tem nada. Ah, eu boostei. Meu amigo, se arruba, filha da puta. Que agonia, esse carro não anda. Vai tomar no cu. A buzina, gente. Vai explodir. Perdão, 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 perdão. Eu esqueci como controlava por um. Batera, tem ruim demais no avião, Batera. Pelo amor de Deus, Batera. Isso aqui é o Ryzen. Cala lá, não tem avião. Olha lá o Batera. Cala a boca. Vai, desborda. Ai, quase que eu fiz merda ali. Ah, o pior que o bronze ficou bonito, velho. Eu gostei. Parece camuflagem. Eu tinha esquecido por um momento. Boa, ASMR, manos. Já lembrei. Não, que agora tá dando uma laminar assim. Laminada. 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 Mas que... Ai, mano... Tu lembra sabe o quê? Riders. Thunderstorm? Nossa, gatilhos. Não, não. Aí gatilho, aí gatilho, velho. É... Aí gatilhos. Meu Deus. Cara, esse checkpoint tá bugado, velho. Checkpoint você tá olhando pro outro lado. Como é que eu vou pegar? É impossível, acabou minha corrida. GG. Como assim? Aperta o B. Aperta o B. Aperta o B que ele aponta pro checkpoint. Caralho, que é difícil. É difícil. Batera, já era cabulho, cara. Eu achei que dava. É... Nossa, tem que ir bem baixo, né? Ah, acho que tava embaixo de mim. Mas eu nasci ali, cara. Ah, é sério? É sério que nasce na ponte. Ele nasce na ponte. É... É, eu não consegui passar pela ponte também, mano. Cara... Não, não. Esse checkpoint tá bugado, cara. Eu morri nas duas pontes e... Caralho, olha esse loading. Ui, ui, ui. Que isso? Ah, esse aqui, como é que é mesmo? Ah, esse aqui é difícil, cara. Eu lembro desse... Ah, eu vou fechar o jogo e abrir de novo. É mais rápido. Meu Deus. Ah, não. Esse aqui não é tão... Ah, ele vai cair. Nossa, mas eu fiz tudo errado. Ah, ele é aqui que pula. Eu não consigo, velho. O checkpoint que eu tô, eu nasço olhando pro... Total contrário de onde eu tenho que passar, velho. Meu Deus. Não, não era pra pular, era pra buscar. No meu... Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Vou passar na esquina. O que que é isso aqui, mano? Ih, fudeu, eu não vou ter boost, eu acho. Que que é isso? É só pular, é só pular. Ah, era pra ter apertado os dois ao mesmo tempo, mano. Eu também, eu também. Pegou, pegou, pegou o checkpoint. Fiz merda, eu fiz merda. Fiz merda, eu fiz merda. Consegui. Caralho, que futebol, hein? Aê, consegui. Caralho, era isso que eu... Que isso? Nossa, eu tô muito lento. Ah, eu passei. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Eu passei. Que isso, cara? Eu odeio esse cara. Caralho. Aí, dá pra fazer um clipe da galera recebendo a nota da prova, hein, gente. Aí, da Stink, eu passei. Eu fui buzinar que eu tava passando do Thiago. Pulei, cara. Eu passei. Caralho, tá de sacanagem. Pega, pega que futebol. Ah, prova. Pega. Aí, é não. Pensa só. Eu fui buzinar do Thiago. Pulei. Meu Deus, mano. Eu não vi, mano. Tava escrito ali no bagulho, velho. Não tem calma, não. Pra mim, não dá mexer de avião, velho. Isso acaba com o meu... Vocês acham mesmo que eu vou olhar pro balão ali do lado, velho? Tô concentrado na corrida, mano. É que essa tem... Essa tem muita mecânica, velho, na moral. Caraca, muito boa essa pista. O avião demora muito pra acabar. Ah! Não, rapidinho. Deu tudo certo. Ai, ai. Marcio tá atrás de mim. Pô, atrás de ti. Eu tive um pequeno probleminha enorme. Um pequeno probleminha enorme. Marcio, você não deixou eu falar, cara. Você encheu demais o meu galão, cara. Passar na esquina. De reclamações e de choro. Eu enchi bastante, velho. Foi uma... Eu não lembro qual que é o botão. Ah, é? Por isso que eu choguei pra fora. Ah, tá. Tá tudo bem. Olha, Marcio. Lembrei. Você viu o controle que eu tive agora, é. Pô, é controle anal pra caralho ali. Não abriu, filho da puta. Quer dizer, não pulou, cara. Não abriu, filho da puta. É burro. Não. 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 Que que é isso? Ah... Uma bateria na onda de novo. Meu também. Não abriu, cara. Não abriu, cara. A segunda volta e o cara não se presa. Buzinou de novo. Buzinei, mas é que eu achei que ele vinha por padrão aberto. É quando eu levanto um pouquinho ele não pula, velho. É esse que é o problema. Tupa e passa. Bateria, tu embaixo, tá? Ah, vou ficar em cima. Vou ficar em cima. Vou ficar em cima. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. De novo não. Não. De novo não. Eu vou dar ré. Eu tô totalmente descontrolado, velho. Eu tô totalmente descontrolado, velho. Meu Deus do céu. Vai não explodir, cara. Inacreditável. O jato começou de ré, mano. Eu fui de ré no checkpoint e o jato começou de ré, mano. A torre, a torre. Quem iria imaginar, velho? Vai ser o primeiro checkpoint que é bem bugado, velho. Ui, ui, ui. Sobe, 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 sobe. Eu tô vendo o batera, o batera passando trabalho. Nossa, aqui tem que passar muito baixo, cara. Ih, já vai dar ruim, já. Abri o celular. Nossa, perdi o controle. Nossa, consegui. Meu Deus, a primeira pessoa achei que ia ser o celular. Inacreditável. Abri o celular. Abri o celular. Acertei. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Quase que eu levo alguém. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Fica mais pilotagem de avião pra batera. Não, 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 não. Meu Deus. Nossa, daí explodiu. Ah, aí, bote. Façam mais pilotagem de avião. Olha aí, ó. Uh, caralho. Víssimo. Certeza de você quer mais pilotagem de avião pra batera? Quero sim, velho. Aí, vambora. Que isso, cara. Porra. Caralho, que checkpoint mal posicionado, hein. Puta que pariu. Vou só fazer isso. É brincadeira. É, tem um dos primeiros que eu peguei. Agora ou eu consigo ou eu não consigo. Caralho, Thiago é de cagou. Ué aqui, velho. Ah, vai tomando melhor. Vai. Nossa, não vai dar. Não, eu errei muito ali. Aí, fui. Acê. Essa é a parte mais difícil pra mim, velho. Não vai dar. Ah, não foi. Olha só. Pariu-me. Beleza, beleza, beleza. Ah, mas puta que me pariu, mano. Nossa, agora foi certíssimo. Pra não chocar agora. Errei. É, já tô com... Já perdi as esperanças nessa corrida, mano. Ah, droga. Por que que você está indo pro lado, seu filha da puta? Seu imbecil do caralho. Por que tu tá indo pro lado, mano? zero Deus é difícil pra tu Rainnoth. Céu ardua, não perde. Nossa senhora, velho. Pega, peguei. Você errou. Odeio jogar de Avion, velho. Jato, qualquer coisa. Turumpom, pum, pum. Porque você é ruim e demais. Não, porque isso acaba com выбer labirintite, velho. Me dá amor de vômito pra caralho isso aqui. Sério? O labirintite é bom, pô. Boa corrida maluca. Boa corrida maluca. Caralho, olha isso, olha isso, olha isso, que delícia. Tá horrível mesmo, tá nascendo de lado pro checkpoint. Sim. Tem um spawn na ponte que tá bugando. Primeiro NC do dia, mano. Tem que dar, sei lá, um 360 aqui. É, avião é foda, você tem que testar bem os checkpoints, cara, porque... Nossa, mano, perdi um monte de veículos nessa corrida. Minha nossa. O ideal é... Tem que espaçar bem os checkpoints em corrida de avião, porque senão não dá esses problemas aí. Perdi uma posição ou outra agora. É a quinta vez que eu fico em segundo pro racha. O cara tá voltando. Ah, isso é uma boa notícia. Mais duas ainda. Ai, caralho. Bom, 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 bom. E o novo modo do Warzone, japonês, é bom? É, pelo título do vídeo não deu pra saber, eu fiquei na dúvida, aí eu não cliquei, mano. É que é, mas essa é a ideia, Lota. Pra você clicar e descobrir. É, percebi, eu logo vi. Funcionou, funcionou. Eu logo vi. Assiste lá que você vai descobrir o que que eu achei. Só tem duo aquele modo, não tem solo? Só tem duo. Que modo é? Aí é triste. Isso é claramente um tato de golfe duplo. Ah, é um modo cheio de regras diferentes. Muda todas as regras. Time to kill maior, onde foi? 400 de vida. Caralho, sério? Quer dizer, com colete, né, mas é. Retornamos com a segunda versão da Half Pipe, porém batizei com um novo meme by Bruno Capri, que saiu na primeira. Half Pipe... Hã? Hã? Que saiu na primeira Half Pipe. No último, Half se mantenha no meio dos turbos para entrar no tubo. Ah, queria... Se mantenha no meio dos tubos para entrar na altura do rumo. Se mantenha no meio dos tubos para entrar na altura do rumo. Se mantenha no meio dos tubos para entrar na altura do rumo. Meu, meu, meu. 3 minutos para a gente escolher. Eu escolher. Queria ser a fadinha. Eu escolher. Queria essa fadinha alguma coisa. Não, vai ser a fadinha. Tá certo. Parabéns. Clap, clap, clap. Gostei da playlist. Super. Teve essa. Eu ganhei, eu acho. Ah, eu ganhei, eu acho. É, mecanics. Eu caí aqui, mano, aparentemente. Ué? A playlist? É. Carro. Caí. Devast8. Caí. Qual? Devast8. Devast8. Peraí. Devast8. 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 Ai, 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 ai. Tem isso, tem um animal. Gabe, linguiçar pra você. Vai tomar uma sujinha. Eu vou botar. Meu Deus. Pode te tirar pra fora toda a corrida. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa, já tá longe pra caralho, mano. Desculpa, Gabe, desculpa. Eu declaro oficialmente a desculpa a você publicamente. Cara, isso aí é um batimóvel, mano. É tipo um batimóvel. Ah, vai ter que fazer fadinha de novo. Tem um batimóvel. Aqui na sexta-feira todo o carro é batimóvel, pô. Ah, é isso. Batera! Beleza. Eu vou botar fora da pista. Ai, cara. É que eu fui olhando pro checkpoint. Ai, não deu certo. É o Ralf. Ele arrumou, eu acho, pra não dar pra fazer o... Ah, deu tudo certo, hein, cara. É, eu tive que voltar. Pra mim não... Anonymous Gifter, obrigado pelo sub, mano. Microfone Axel. Que der bom. Ai, não vou. Meu carro não vira lá em cima, mano. Eu não quis pegar muita velocidade. Ai, não explode, por favor. Vou cair. Puta que cariu. Meu carro não vira. Meu carro não vira. Alguém dá uma batida aí, pra eu não ter que resetar? Obrigado, Gabe. De nada. Obrigado, humilde demais. Caralho, mano. Vocês estão brincando de Tony Hawk aí, velho? Aham. Ah, não, eu fui dentro demais agora. Ai, eu vou cair fora, né? Eu também. Um monstro do Ralf Pipe. Caralho, não vou zoar você até dia 18 de 10. Tá dando ruim aí, Marcio? Que jeito, esse... Era que ele fez boa Huntress. Não, mas é pra ir pra cima, mano. Aí foi triste, eu não via. É, aí é só ir reto, é, na última é só ir reto. É que na outra eu não era. Ah, agora eu per... Ah, sério? Meu Deus. Beleza, prazer. Ah, Gabe, Tony Hawk, Tony Hawk. Calma, o que que é isso? Eu voltei. Vai dar, vai dar. Tony Hawk, hein? Deu, deu, deu. Valeu, bora, Gabe. Meu Deus, como o loading desse jogo é uma merda. Vou fazer, vou fazer. Não, 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 não. Meu Deus, minha mente não viu o que tá acontecendo, Gabe. Nossa senhora, meu carro tá muito errado aqui. Não sei, eu tô... O que que tá acontecendo, mano? Ele desvirou. O que que é isso? Eu não sei, Gabe. Eu tô louco nesse túnel, velho. Eu também não sei o que aconteceu. Caralho de bateria em primeiro mudíssimo, né, gente? Mudíssimo ou nada. Eu ainda falei o mestre do Ralph Pipe. Caralho, meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Buraquinho, buraquinho, encaixa. Quando tu falou tão pouco, lembra até qual era a frase, né? Pois é, isso é verdade. Ai. Olha os caras. Faz exótico aí, faz. Eu não. Cara, deu uma facada. Deu uma facada dupla aí, ó. Deu bom, deu bom. Caralho, quem mandou um sample ali, mano? Meu Deus, meu Deus. Sample de guitarra, mano. Frio. E aí, ó? É o próprio... Hummm... Eu vou botar na cabeça aqui, estilo não é barra. Nossa, aqui dá pra dar merda aí, Jefferson. Mas não era nem esse tipo de merda que eu tava falando. É, dá pra dar mais merda, dá pra dar. É, exato. Ali foi só um acidente. Caprio, eu não sei, Caprio. Puta, qual que é isso, mano? Não vai reto não. Demorou, tá bom. Não pode errar no ralph lá de novo. Eita. Foi errar no ralph? Ajeitou. Bonito, linda. Caralho, haste. Tô tendo problemas aí? Muitos. Vários. Caralho, velho. Loading de duas horas. Ai, foi triste. Ai, cara, eu não sabia onde era a pista. Quando até o Caprio não fazia haste não, porque o negócio tá feio, velho. Ah, eu fiz bem rápido. Só que aí o artista me trollou, que eu não sabia que era pra cima. Caralho, o colono pegou agora, hein, Caprio. Agora sim. Ah, mas eu sou ruim mesmo? Que que eu vou falar de ter feito? Nossa. É que ele é velho, ué. Chama de velho, ele fica bolar, mano. Proxa, velho. Já tá velho, né? Já tá velho, né? Que ele é velho. Agora eu vou chamar gordo de gordo. Desde 1910, os outros já falam que ele é velho, mano. Os outros já falam que ele é velho, mano. Os outros já falam que ele é velho, mano. Não, o meme do velho veio de 2018 pra cá, cara. Até 2018 eu era jovem. Ah, você ainda era... Bati. Paixetária jovem. É, ainda foi porque eles resolveram que eu era velho. Simplesmente aconteceu, né, mano? Ih, foi muito forte. Caralho, batera. Mandou aí, hein. Foi não. Nice. Quase ziquei, mano. Quase. Quase... Ah, bosta errei. Não sai muito longe aqui. Não sei se aqui foi fraco demais. Não, não. Nossa. Que controle. Smooth. Ah, não. Smooth. Caralho, mano. Ah, fuck, errei o túnel. Caralho, eu não queria... Mano, onde é que tu tá? Errei o túnel. Errei o túnel, fuck. Foi de primeira. Eu tava vendo no modo cinemático, panorâmico, e só vi teu... Mano, teu carro decolando como foguete. Caralho, desculpa aí. Tudo de novo? Ah, desculpa. Eu tenho que mudar de câmera, mano. Não, não. É só uma... É só uma partezinha, só. Ai, cara, eu errei a entrada. Vira carro, não. Ai, acho. É só você falar que você quer ser a Fadinha. É a mágica. É quase que eu errei de novo, cara. Que zica, velho. Vai dar bom, hein. Deu bom. Caralho, mano. Cara do... Cara do... Cara do Michael Scott agora, mano. Cringendo. Que agora? Não fala nada. Não fala. Ai, meu Deus. Tá, eu perdi de te assistir, batera. Com muita pressão, cara. Muita pressão. Não. Muita pressão. Eu tô vendo o Jack agora. Tá vendo o Jack agora. Tá errado. Ah, já ganhei duas posições. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Boa. Onde que é a entrada desse tubo, cara? Não. Mas eu só vou pegar ele, colô. Onde é a entrada desse cu? Até quando eu faço o certo da merda. Não, do turbo. É. A primeira vez eu acertei na sorte, aparentemente, cara. Meu Deus. O batera foi bem no meio do turbo. Não, esse carro... Eu acertei, mas, cara, eu caí de primeiro. Esse carro tem duas turbinas atrás e não tem turbo? Pra sétimo, velho. Não tem. É. Puta, a gente quase é um exótico aqui, né, mano? É um desperdício de design. É bad game design. Bad game design. Agora vamos fazer até o exótico. Bad game. Porque, mano, não tem como. O boneco vai ficar pronto no game design do mapa de CZ, hein? Pra saber quando tem a nova season do Tribes. Vai demorar aí, né? Beleza. Poxa, é triste. Vocês viram que saiu o maior patch do Valheim, gente? Eu vi que saiu o patch do Valheim. É. Não é aquele das casas lá, só de decoração? Não, não. Saiu um... Saiu um agora mesmo. JG. Agora saiu um... Double G. Tô falando. Eu fiz o exótico ali. O cara falando com o Kadok. Faz o exótico e tá... Libera. Entendi. Tá sim. GG. Bom, MC eu não tomo, pelo menos, eu acho. Não sei. E o mapa de PW novo vai ter domingo. Tem mapa novo? Tem mapa novo? Não. Não tem, tem. Não tô sabendo também, não. Tem? A tua Steam baixou sozinho. Mapa novo. Tem mesmo? Tem. Mapa de quê? Eu vi que o PW atualizou um giga e pouco. O mapa mal saiu e já... Pw. Ah, mas ué. Vai sair... Não tem muito... Aí, NC na cara do Google. Cara, é igual iPhone, velho. Na cara. Ruim ou é bom. Ruim ou é bom. The Deep Woods. Nossa, de primeiro pra NC. Que fase maravilhosa. Vai ser uma floresta. Eu quero elogiar publicamente seu futebol, porque o senhor ganhou fazendo exótico. É. Ai, ai. Exato. Podia estar mais sinalizada a entrada do tubo ali, cara. Eu errei umas 5 vezes, cara. É, foi o que me ferrou na primeira volta. Então, a primeira eu acertei na sorte, tá ligado? Aí, eu tentei tipo 4 vezes e errei, velho. A entrada do tubo? É, no final do Ralf. A entrada do tubo lá. No final do Ralf. Pois é, cara. Eu vi tanta seta apontando, velho. É, então. Eu enxerguei as setas. O momento não viu as setas bateram. É mole. Não, mas a seta não era a entrada do tubo, porque senão você batia na seta. Não tinha como você passar por cima da seta. É, basicamente o boost que indicava a entrada do tubo na seta. Exato, você tem que saber que tem que seguir o boost, Bartão. Ah, beleza. Você acabou de falar pra seguir a seta. É, mas aponta pra ser o boost. Ó, cru cru e futebol. Olha a seta. Pra terminar uma corrida com cru cru, vai e volta e também o famoso show art. Depois do primeiro tubo, ignore as setas e siga os checkpoints. E no wallride, vá pelo meio. Obrigado por jogar mais uma playlist, quem vai escolher? Nada. Rodão. Isso, valeu pelo presente sub, mano. Rodão. Olha uma categoria, Frank. Hum, não me interessa. Não. Não hoje. Jeff me fudendo pra caralho. A gente tá montando então. Oi? Escolhe uma categoria aí, só falta você. Ahn. Essas aí que tão rodando. Tuner. Tuner, boa. Carmos novos. É por isso que eu escolhi. Vamo ver. Escolhe pela beleza, velho. É dica. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Eu vou querer o... Warriner. H-K-R. H-K-R. Que é o carro que... Lembra um pouquinho o carro do Rider. Tá, Warriner. Tá, Warriner. No W, hein, gente. W, 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 W. Não, não é uma saveira porque não tá rebaixada. Opa. Não, é a perua da filha. Ah, tá, são os NPC. Que susto. Achei que alguém tinha escolhido os carros errados. Youtubiu. Youtubiu, nossa. Isso é o primeiro. Isso é o primeiro. Lado, lado, lado. É. Ai, ai. W. Nossa, olha onde fica o retrovisor desse carro, mano. Meu nome é zero. Meu nome é zero. Meu nome é zero. Olha o retrovisor lá na frente. É bem interessante. Cara, te deu nem ideia. Isso que é o quê? É rápido. Vai ter cru-cru. Eu ouvi dizer que vai ter cru-cru. Ah, tem NPC, já não gostei. Tem NPC. Oh. Aqui tá o carro do Rider aqui na frente. Amizade. Nossa, você lavou muito, Marcio. Não, mas o carro do Rider é outro. Que susto é isso? O NPC é louco, hein? Ei, o NPC é louco. 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 Ai, 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 o NPC é louco. Calma, calma. Tem regressão. Calma, paciência. Ai, vai ser rodada. Ai, a bundinha. Ai, isso. Vai causar um acidente. Ai, o NPC é louco. Não, eu não sei andar no meio, já. Nossa, eu desviei. Ai, Thiago. Tentei consertar. Tentei consertar. Ajeitei. 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 Opa. Ajeitei. Ai, deu uma assistência pra esse futebol aí, ó. Pera, é pra pegar aquilo ali? O que é aquilo ali? Eu não quero aquilo, velho. Meu Deus, eu derrapei pra trás. O que é aquilo ali? É pra voltar depois? Ah, tinha um boost ali. Eu não vi, né? Outro momento da corrida. Pra pegar? Tá confuso isso, hein? Confuso. Confuso? Ai. Ai, meu Deus. O meu carro... Bugou? Olha esse colômbio roubando. Quem? Tá descolando. Descolei, velho. Jeffy! Puta, que pariu que você tá fazendo? Um anti-appoint aí, velho. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus descolou, cara. Me distraí, mano. Quem descolou ali, velho. Caralho, meu também. Meu também, meu também. Eita, caralho! Ih! Olha o futebol! Olha o futebol! É pra voltar. Vou voltar? Caralho. Vou voltar. Cuidado, cuidado com o... Faz a mão! Eu quase caí nessa piscina aqui no meio, mano. A mão não é empresa, não. Ó, por que que o meu carro pula nesse espaço? Ai, 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 ai. Quem tá no looping sai direitinho. Calma, eu vou na esquerda. Sai do looping, sai do looping. Tiago, fazia a mão, Tiago. É porque eu pensei que já tinha todo mundo da casa. Não! Porra. Olha, Bodão, eu vi, Bodão! Para de eu... Vai se fuder! Eu segui o bolo. Não. Descolou, mano. Meu carro descolou, velho. Foi impunido. Segundo o japonês que falou, é caminho alternativo. Não, esse é roubo, porra. Ah, mano, o treco descolou. Não, funk. Foda-se. Foda-se. Isso foi uma explosão? Isso foi uma explosão? Ah, entrei. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não. Print Velocidade não deu. Meu Deus, cara. Foi uma pau nascendo. Eu tive que frear, senão eu ia bater em ti, mano. Ah, eu tava muito rápido, Jeff. Ah, eu tenho que ter roubado, cara. Acabou com a minha corrida essa explosão. Loading, filha da puta! Vai se fuder! Jogo nojento! Você ganha... Você ganha muito... Hã? Tem que pegar velocidade, senão vocês não vão conseguir, não. Você rouba no looping lá, não. Você sai muito na frente, mano. Onde é que vocês estão, gente? Mano, onde é que vocês estão indo? A gente deu uma voltinha pra pegar velho. Caralho, ali, mano. Caralho, o cara sabe. O cara sabe. O cara sabe. Ai. Bate neles, bate neles. Meu Deus, não! Ai, bateu mesmo. Caralho, que bosta. Caralho, Hayashi, cê sabe. Eles tão tudo roubando, velho. Não, quem? Caralho, velho, o que aconteceu aqui, velho? Cara, o Mássio tá 15 segundos na frente, é um ladrão. Mano, a gente nunca vai conseguir terminar essa merda. Foi mal a batéria, que eu tô muito ladrão. É, que realmente eu não tinha que fazer. Ladrão. Mas foi mal, velho, eu tinha que dar a volta. Desculpa, eu nem vi você, cara. Não, não, cara, de novo, o carro. Meu Deus, cara, eu tô num velório. Eu tô aqui. Não, botão. Eu tô num velório. Colônico. Tá num velório. Quase. Tem linguiça nesse velório. Mano, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Tem que fazer uma voltinha, um U ali. Tem um. Aí você volta todo o caminho. Eu fui por um, você foi pelo outro. Nossa, é confusa demais essa corrida. Pois é, mano. Jack, tem que ficar preso no load ainda. Que delícia. Jack, cuidado pra não bater nos pauzinhos. Tá bom. Meu Deus. Gabe, que que foi isso? Que isso? Gabe, você tem que ver esse clipe. Eu passei por você e do nada a gente tava na velocidade do foguete. Mas eu tô estacionado, cara. Não, eu tô falando, cara. Ele tá no velório, gente. Coitado. Foi no velório, cara. Cara, mano, o Ryash veio e ele me jogou muito longe, cara. Que bizarro isso, cara. Mas você tava piscando. Você ficou duro quando eu já tava dentro de você. Você ficou duro? Que bizarro, cara. Para de girar, cara. Acabou. Acabou, acabei. Eu percebi no meio da atrasa. Mas eu achei que não ia ficar duro até tu chegar. Mas foi literalmente o que aconteceu. Cheguei duro. Então, quando eu já tava dentro, cara. Vai, troca o modão. Troca o modão. Parece que eu vou tomar muito nesse... Só vendo o clipe pra entender. Caralho, velho. Até errei tudo aqui, mano. Mas eu acho que eu entendi porque na câmera também foi. Até errei tudo ali, velho. Tanto é que eu achei que eu ia passar de boas quando tu tava vindo. Então, é. Eu achei que eu só ia te atravessar. Que curva. Meu Deus, quanta reta, velho. Ai, achei agressivo. Eu queria te atravessar, velho. Vai lá, Checo. Esquerda. Não falta muito checkpoint ainda, cara. Na moral, 45, 40 checkpoint é muito... Muita reta, velho. Os retão que não acaba nunca. Ai, ai. Se não me der curva, vocês vão me pegar. Ai, velho. Estamos chegando. Passar na esquerda. Ai. Nossa, mas esse seu arranro funciona bem pro último, cara. Ai. Que isso? Caralho, Bruno. Que isso, Jeff? Da onde você apareceu? Da onde você surgiu? O que tá acontecendo aqui, mano? Olha, direitinha. Ai. É que tem um cruzamento ali. Muitos cruzamentos. O que tem de cru cru aqui é cru cruzão. Chupa demais. Chupa demais. Vou passar. Eu vou largar o carro e pegar aquele jato ali do lado. Agilizar o processo. Meu fone tá gravando bateria. Vou parar de ouvir todo mundo. Morra. Ih, aí vai ficar mais... Ih. Nossa, eu nunca fiz uma corrida tão mal na minha vida. Olha. Acabou mesmo. Tô ouvindo mais. Ih. Ah, mas tem que falar. Só troca, quer dizer. O Mike troca, acabou, né? Bodão, fala comigo. Luga o cabo, Bodão. Continua falando, Bodão. Cara, chegaram, velho. Thiago, vamo lá. Não sei se tá me ouvindo. Vamo lá. Não sei se tá me ouvindo. Vamo lá. Não sei se tá me ouvindo. Caralho, mano. Nunca, nunca, chat. Furei muito, freia muito. Mano, vocês batam. Gay do Justin Schmer. Ah, eu catedro tá ficando errado numa corrida cabra pra mim nunca. Merda! Caralho, cumprida! Para ganhar. Acabou já velho? Como assim? Caralho, mano. Será que eu vou tomar NAC? Tô três minutos atrás. Será? Caralho, querendo aquele... Caralho, Jeff, você errou ali, eu não passei. Não, o NPC me bateu, cara. Dois NPC. Se eu soubesse eu não tomar a curva mais agressiva, né? Você, não. Eu, talvez, mas acho que eu tomo. Talvez. Toma não, toma não. Talvez. Acaba depois de uma curva. Ah, eu tava acho que uns 40 segundos atrás do batera, mano. Só se o bagulho tava desatualizado. Ibe morou. Caralho, é muito checkpoint. Ah, ainda falta quatro checkpoint. Eu não vou conseguir, velho. Eu tomei. Essa corrida foi estranhíssima, velho. Não, não ganhou. Nunca deu tanta coisa ali. Não, foi o... Meu carro explodiu. Eu pousei de lado e meu carro explodiu. Aí ele acabou minha corrida. Porque aí o spawn era bugado e não dava pra... Fazer o wallrun sem... Fazia esse aí, fazia mesmo. Caralho. Ah, eu dei like ainda. Puta que pariu. Eu tinha algumas coisas pra melhorar. Nossa, fiquei em quinto. Meu Deus, eu perdi a playlist por causa desse... Eu ganhei a playlist. Meu amigo. Eu vou considerar que... É inacreditável. Que isso... Essa não valeu. Que apresentou o aniversário. Graças a Deus já é dia 18. Meu Deus. É verdade. Que isso é aniversário, Raias. Não, agora é só no ano que vem, Colano. Já passou o meu aniversário. Ai, ai. É verdade. Iacreditável, gente. Meu Deus. É, apresentando futebol. Sabe de quem é aniversário hoje? GTA. Quem nasceu no dia 18. Ah, não. Do GTA foi ontem, é verdade. Caraca, o Raias nasceu junto com o GTA. É velho igualzinho. Não. Eu não nasci junto com o GTA. O GTA nasceu no mesmo dia que eu nasci. Mas não no mesmo ano. GTA e o japonês tem muita coisa em comum. GTA não é todo ano. Eu sou 11 anos mais velho que o GTA. O japonês faz 18 anos todo ano. Igualzinho. Sempre uma versão remessa. Pra quem não entendeu o que aconteceu ali, eu caí da playlist desconexão. Daí eu perdi toda a colocação. Eu ia ficar em primeiro, obviamente.